E antes de começar esse vídeo, deixa eu só compartilhar algo muito legal com vocês Eu tô gravando Fortnite há um tempo, né? E aí o pessoal dos Fortnite já entrou em contato comigo e falou Patife, bota esse link aí, que vai ser muito legal o pessoal baixar e conhecer Fortnite Então tá aí no topo da descrição, tem um link É só você clicar nele e baixar o jogo Fortnite de graça Tem pra PC, tem pra Xbox One e tem pra Playstation 4 Ou seja, não importa a plataforma que você tem, você pode jogar Fortnite com seus abriguinhos Tudo de graça, o Battle Royale, né? Então, o link está aí no topo da descrição, clique aí e baixe agora mesmo Pra poder jogar e acompanhar partidas incríveis e poder fazer parte desse universo maravilhoso que é Fortnite Link está aí no topo da descrição, clica aí, não é não? É nóis Um beijo, meus queridos, espero vocês nos campos de batalha Tchau Pra vocês Pô, vocês não dão mais cal não? É só pular em todas? É, aqui a gente já marcou Eu sempre gosto de batalhar nos telhados Olha, filha tem uma arminha aqui, olha Tipo, tem uma arminha aqui, olha Ele tá me batando em cima de um baú, velho Oxi, que é o só nois nessa pirunga aqui Nossa moleque, eu sou muito pro nesse joguinho, na moral Sou próprio, eu tô aqui só pra enfeitar, só Riders on the storm Tô de sniper roxa já, hein Boa, parceiro, hein O Ivo já... Ivo's dead Foi lá pra onde ele marcou O Ivo deu mole, né Na real é essa, se você só morre nesse jogo, se você der mole E o Ivo deu mole Ó, eu já tô aqui como? Dois shields já, filho Ó, tem 12 verde aqui Tem, entendei É a 12 de repetição ou é a escopetinha normal? 12 pica Aí você bugou o menino É a 12 automática Hum, agora sim eu gostei Ah, é só apertar aqui, apertar na arma que eu quero dropar e apertar X, né É isso mesmo Ai, já peguei essa aqui, porque essa aqui, meu, só vai aqui, a balota é louca Caralho, só nós aqui, meu irmão Pois é, mano, que merda, né Eu gostava quando é que porra Ah, vamos cair na prisão Nossa, já era 80 mil pessoas Saí daqui com 12 kills Agora É, achei uma... Uma poção, uma poção de colete a mais aqui, eu não tenho como carregar só, véi Deixa eu dar um jeito de levar Puta, eu vou ter que dropar a minha ermita Ai, vou levar pra vocês, vai, você é um bom amigo Vou carregar vocês Que são muito ruins Tudo bem, porque quando o bagulho fica louco, eu não sei dar tiro e vocês sabem Eu espero, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Dá o escudo com o Driz, eu tenho já Então vem cá, Drizinho, vem cá, Drizinho, vem cá, Drizinho É, não, errado Essa arma é minha André? André? Fica aí Que trouxa André? Andrezinho Vem cá André Marques, chama ele, André Marques Eita Calma aí, calma aí Ah, vambora? Vamo aí, vamo aí Vamo pra onde? Ah, vamo pro safe, né? Ou vamo vingar a morte do Ivo, Holanda Eu quero que o Ivo se foda Ô, louco, mano O Ivo nosso amigo de time O louco, meu, essa fera aí, bicho Mano Mano, vamo andar e vamo caçar airdrop Vamo caçar airdrop Vamo caçar airdrop Não sabiam Não sabiam eles Que estava por vir Depois daquela noite Eu queria surgir Eu queria surgir Engraçado é ela, assistindo a própria música dela Eu vi um vídeo esses dias Tem uma sniper e outro shield aqui, ó O que é isso? Eu quero sniper Não, eu tô full shield já Eu vou pegar esse shield assim também Tem uma sniper aqui Eu... Mano, a Bibi é gente boníssima, velho Boníssima Muito sangue bom, Amina Muito sangue bom, Amina Tô vendo 2K 240 Peraí, eu tô sem arma Pega você primeiro Troca você pra você E agora a gente tem uma alpezinha Que delícia, cara Não tô vendo Eles estão na fazenda Tô aqui, ó Na minha frente Tô chegando Ah, é a Jiraiya Rapaz, é a Jiraiya Morrendo, arrumado Mano aqui, arrumado, velho Derrubo ganhou um Ai, errei esse tiro, sério Ih, tá de churro, tá de churro Ah, mano, esse negócio não tanca? Tô indo aí, Driss, dá a cara não Caralho, velho Eu pensei que essa baradinha tancava, mano Que raiva Agora, mano, tô parado Só tem um imp, Alisson Porra, velho Que merda Matou? Matei um só Matei o outro Caralho, perdendo? Aham Eu tô sem bala, Matisse Se eu conseguir deixar a bala aí Não conseguir atirar porque eu tô zerando Ah, então vai Tem bala ali Porra, perdi 100 de shield, velho Ai, que vacilo, velho Os três irmãos foram dormir Agora eu tô com essa música na cabeça Eu tava com uma maravilhosa que era Oh, tem raço de mitralhadores Ó, um shield aqui, mano Vocês não querem? Oh, um shield não Mentiramente eu quero Pô, tinha cinco balas ali só Alguém tem pra dropar aí? A bala aqui, você precisa de assalto? De assalto Ó, pega aqui então Tem uma Tem uma das mitralhadoras novas ali Vê aí, quantas balas tem? Um 5, 30 É, deixa eu ver Eu devo ter Qual munição? Que é? Essa aqui, mano Ó aqui, uma caixa de bala, mano Pega aqui, ó Aí, maninho Pega uma caixa de bala aqui, meu parceiro Vambora aí, ô Tá me escondido aí, ó Ih, tá tanta bala Ô, louco A próxima é minha, hein, delícia Detalhadora não Eu até peguei Só pra testar, tá, porra? Nossa, eu tô muito chateado, velho Que o bagulho não tá Ó aqui, ó, outro shield Vou recuperar meu 100 de shield Fica da puta Fica da puta É tiro atrás da gente isso aí? Não Eu não vi não Agora foi atrás de mim Não, agora fui eu aqui Ó o guy vindo, moleque Vou recuperar Tô 100 e 100 de novo Tô chateado ainda Mas tô 100 e 100 Bora, filhote Olha quanta munição eu tenho Driz, eu também preciso Agora também tô Também tô em mid Pior que era pesada Que eu peguei Era de sniper A outra que era Acerto Sério que eu vou tomar shots Véi Eu sou um idiota Mesmo, né, mano Caralho, gulôzão Os três irmãos foram dormir com o meu Com quem? Com o meu pai Ah tá Passando aquela fominha, hein Moleque, comi tanto aqui agora Moleque, playboy Ontem eu passei fome de madruga Reclamei com a Juila Fez bolo Comprou uma porrada de coisa Vixi, até agora eu tenho comida aqui até Ô louco, vamos na ponte do Driz Vai, vai, vai Eu gosto de ver perigosamente Acabou, pessoal? Eu continuo, eu continuo Vem, vem, vem Acabou, pessoal Eu continuo Vem, vem, vem Ah, eu caí, eu caí Caramba, o nosso ônibus aqui, véi Gastamos todos os nossos recursos Da hora Ô louco Stareg, hein Stareg, Stareg Stareg no Fortnite Mas tava com barulho de baú É porque eu tinha que entrar nele pra pegar A gente destruiu Claro, né Foi burrice Boa, esse cara Stareg Caralho, ninguém, velho Esse aqui tá pronto É nove nego Só a gente teve uma teamfight Meu amigo Meu amigo Oficialmente estamos aí Abandonados Estamos isolados Estamos desolados Não, não Material errado Moleque É só tudo material pra subir essa porra É Aparecer alguém não vai ter coisa pra construir uma paredinha Não, detalhe, né Se fechar longe daqui Foda-se Mas o ideal é que agora temos visões do campo inteiro Panorâmica Visão panorâmica Panoroscas Olha que bonito Esse jogo Que jogo lindo Que jogo lindo É tão de graça Que eu tô assustadíssimo Tô assustadíssimo É de graça ou não é de graça Deliz e Stareg É de graça E tem pra console Tem pra console E tem pra Play 4 Tem pra Xbox One Tem pra celular Não Tem pra celular E eu vou te falar E eu te digo mais Eu te digo mais Se você clicar no meu link Mas o link do Stareg Ainda não está pronto Porque você está no meu vídeo No meu vídeo O link tá no topo da descrição Aqui é só clicar Abaixa agora É de graça Fortnite Não tem nada a ver Com o Battlegrounds Você corre o risco De ganhar uma skin Então Abaixa o meu Ô logo Então é o seguinte Se você baixar Ó tem um cara Tem um cara Na direção do Stareg É sério É sério É sério Ou tinha Se você clicar no meu Se você clicar no meu link Você vai dar um tiro desse E aí Qual link que é melhor Que tiro é esse Moleque Foi uma só Eu tirei Calculei Sentiu o vento E pow Pegou no Cox Sobrou alguma coisa Para nós Uma arminha A arma tem lá Se tiver um Sobrar um pouquinho De munição de sniper Eu preciso Eu estou só com 3 Eu dropo todas Que eu tenho aqui Está aqui na moita Vê se é uma moita mesmo Vem aqui Vem aqui Fechou o lanche Vamos lá Vamos lá Moitice Pegou a bala Aí sou moitice Peguei Mas E o que é esse aqui Eu estou pegando agora Ai 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 Bora caralho Ai Aonde Para com essa putaria Desculpa Perto de mim Faz escondido Viu medo das moita Agora eu já começo a olhar para as moita Tenho 9 minutos Tenho aqui em cima Tem um bagulho Tem uma moita Ah Não dá para fazer Por que Cheguei 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 Poxa Não estou conseguindo subir Também não Sério Eu não consegui fazer o bagulho Não Eu consegui Não consigo subir Agora Vou ter que construir por fora E olha O pau comendo Ué Eu não consigo chegar Se quebrar o chão Já era o baú Vambora 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 Tô vendo cara Tá Não Mas você conseguiu subir Derrubei um Ô louco Aí Foi desmede Sniprise Nossa Olha lá Sério No 75 75 Construindo uma base de metal Eu vou aguardar o momento certo E vou tentar matar ele de primeira Porque um cara sozinho Construiu uma base de metal Tá vendo Tá vendo a base subindo lá Ele tá levando a tira 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 Deixa eu dar o 13 Ó Tomando tiro do norte E eu derrubei um cara no meu 60 Tá Ó Tem um cara ali embaixo Arranquei o escudo dele Errombado Ele viu que eu atirei Ai Atordoei Atordoei Tá pra direita de vocês Pro E de vocês Aí Caralho Eu matei os dois aqui Tem loot para cacete Pra quem quiser ir Ah é só passar em cima Agora né Vai Fica aí que eu tô aqui em cima Protegendo você Dries Nossa Ainda bem que eu derrubei Esse maluco aqui primeiro E aí Muita coisa boa É um shield aqui Porra munição Peguei pra caralho Ai Tomei Tomei snipada Tô vendo da onde Até De cima da montanha do NE Jesus É uma bazuca em mim Arrombado Tô caindo na minha frente aqui no norte Olha na puta que pariu É esse maluco Esse maluco quase me matou Ai ai Tem um maluco Ah tem três aqui em cima de mim Fudeu Aqui fudeu 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 Não dá Vem pra cá Não dá Não dá Não dá Não dá Tem três Tem três Onde eu morri tem três Não vai Não vai São três bolados Tô indo Tô indo Não vem pra cá não Que tem um cara mirado de sniper lá Ih Tem cara de estocantelado aqui Vem Vamos por aí mesmo Que aqui a gente vai ter cove Hum Três de mim O sniper Filho da puta Você vai por cima Tem um trampolim aqui Sarinha Quer meter o louco Aonde Ah já tô vendo ele Ai 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 Estão vindo Cuidado que tem Nas nossas costas O maluco tá de longe Da snipando Nossa Que azar Pera O outro lado O outro lado Nossa Tô na mesma Empada Só Ai 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 Tem um colado Ah não Vou passar aqui por baixo E vai entrar ai Calma 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 Se Deus quiser Eu vou passar Ai ai Vai ter Ah Foi muito obrigado Vai sério É com você Eu sou mais você Do que esses Outros nove malucos Que tão ai Tenta só fugir Deixa os malucos Trocar entre eles Ai Passa por trás Ai Vai 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 Ai agora deu ruim E por todo lado Agora temos que ir na porra Não O louco Olha isso Não tinha dois caras Na minha frente Ah mano Que azar Mas é o seguinte Você pode ter uma partida divertida Que nem essa Só clicar no link Que tá aí no topo Da descrição Que baixaram Agora mesmo Fortnite O melhor Battle Royale Da atualidade Clique agora E baixe já E deixe daifadas Arrume amigos Jogue com o Drizzy Com o Steric Com o Patice E passe vergonha Esses caras acabaram De tomar um estompe Heróis Obrigado por ter assistido Um beijo It's out